Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é a Rorrent, galerinha injetada. É a moto mais top, galera, e mais linda do Brasil, né? Essa moto aí em alguns estados brasileiros está saindo por mais ou menos, galera, 50 mil reais. Tem algumas que estão chegando a 55 mil reais. E olha esse motozão, galera. Mano, olha que motor top dessa moto. É 104 cavalos de potência, né? Pneu da frente ao 120x70. Enquanto o pneu traseiro, galera, é o 180x55. Como vocês podem ver, é um pneu da Pirelli, galera. Um par de pneus, né? Saiu por 2.600. Esse aqui é o Diablo Russo, né? A marca desse pneu. Mas é um pneu top, né, galera? Pra quem gosta de correr, é um pneu diferenciado. E a moto, galera, é sem palavras, irmão. A moto chama a atenção mesmo. Como vocês podem ver, a moto já está toda, né? Brilhando, rapaziada. Olha isso, mano. Ainda bem que o meu nome ainda está de quebra. Max Race. E quero mandar um salve aí pra todos, né, galera? Aí pro Ignales de Karateus, Bruno da Hornet. Um salve aí para o meu amigo Milk Doido da Hornet, né? Lá de São Paulo. E tamo junto. Bruno Torres. Gratidão a todos aí, né, galera? Pela moral. Nosso canal está monetizado. Isso aqui é diferenciado, galera. A LED acabou quebrando, mas a gente já vai trocar. Mas como vocês podem ver, ó. A moto tá top. Tá com aquele escapezão, né? Que nem faz barulho. Olha isso, galera. Motos em detalhes, galera. Olha isso, mano. Olha o detalhe da roda da moto. Escapezão, motosão, mano. Lindo, lindo. Aí muita gente reclama. Ah, a Hornet não vale 50 mil. Não vale, irmão. Não vai dar 50 mil numa belezura dessa. Uma obra de arte dessa. Você não vai dar 50 mil reais numa moto dessa linda. Que vai te trazer felicidade, alegria. Entendeu? A moto é top, galera. Olha esses garfos aqui invertidos, galera. Garfo dourado, mano. Estilo ouro, tá ligado? Olha isso. Esse radiadorzão top. Olha os quatro cilindros da bichona saindo 4 e 1. Mano, não tem como você não se apaixonar pela Hornet carburado. Galera, olha isso, mano. Olha isso, galera. E tá piscando ou tá gravando, hein? Olha isso, mano. Essa é a moto mais top do Brasil. Manda um salve aí, Bruno. Tá, rapaziada? Hoje esse aqui é o rapaz que tá fazendo aniversário. Meu parceiro, meu amigo, Brunão. E é isso, galera. Tamo junto. Se você tem um sonho, galera, de queimar uma Hornet, a Hornet é inquebrável. Essa moto nunca vai quebrar, galera. Pode acelerar, pode dar corte de giro, pode fazer o cão dessa moto aqui, que ela vai permanecer intacta. E não vai quebrar de forma alguma, tá bom? Pra você que gostou do vídeo, inscreva-se, curta, comenta o canal mais top do Brasil. Tamo junto.